Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL, hoje a gente vai falar um pouco em respeito sobre smartphone, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like que é super importante. Bom gente, eu estou com esse smartphone aqui e o que acontece? Chegaram algumas dúvidas referente a S8 Plus, tá? Que dúvidas são essas? Dúvidas referente a Ghost Touch, tá gente? Tem algumas pessoas que estão reclamando que esse aparelho, né, ele está dando Ghost Touch. O que seria um Ghost Touch? Ghost Touch seria quando o aparelho não obedece mais os comandos. Exemplo, você pede, né, você mexendo nele aqui, né, clicando na tela, você pega e vai em e-mail, por exemplo, seu telefone não obedece, você vai em câmera, não obedece, você vai em mensagens, em configurações, ele não obedece. E depois, ó, ele começa a fazer uma sucessão de coisas repetitivas ao mesmo tempo, sozinho, né? Todas aquelas funções que você tinha feito nele, que na hora não foi, começa a vir tudo de uma vez só, sem você tocar na tela. Isso é o famoso Ghost Touch, tá gente? Só que o Ghost Touch, ele não acontece só com o S8 Plus, o S8, o S9, o J5, o J7, ele pode acontecer com qualquer smartphone, tá? E por que que isso acontece? Muitas das vezes é porque a tela está oxidada, né? A tela, gente, ela tem um ganchinho que conecta na placa, né? E quando esse ganchinho está com alguma oxidação, tá? E essa oxidação faz com que tenha um mau funcionamento. Tendo mau funcionamento, ele vai dar o Ghost Touch mesmo, tá? Isso é uma das hipóteses. Em outros casos, tem alguns aparelhos que precisam levar na assistência técnica, tirar a tela principal e colocar fitas para que isso não venha a acontecer. Mas esse é um outro assunto, né? Vamos falar um pouquinho desse aparelho aqui. Quando isso acontece, gente, geralmente é oxidação na tela, tá bom? A oxidação, ela não acontece somente em placa, ela acontece também na tela, no conector de carga, em qualquer parte do smartphone, tá? Então, se o telefone está apresentando esse tipo de coisa, provavelmente, tá? Vai ter que levar na assistência técnica para estar abrindo o smartphone, para estar verificando se é somente a tela, se não é só a placa. Se for só a tela, menos mal, faz a troca da tela. Agora, se for a placa, aí já fica uma coisa mais complicada. Mas, se for de um aparelho da linha S ou da linha Note, também fica um pouco complicado, porque a tela é muito cara, na minha opinião, extremamente cara. Então, assim, se está acontecendo esse tipo de problema, tem que estar levando a assistência técnica, tá bom, gente? Bom, eu vou ficando por aqui, espero muito poder ter tirado a dúvida, né, de algumas pessoas e a gente se inventa esse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima, gente!